I-I-I-te do brilho, deixa o forte, por joia, arrasta a briga De camarilha, colche, pode crer, deixa a nua, siga pronta pro combate Nosso camarote, amor, mata de um único fio, portanto da droga, que na sua cura Machuca, 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 a chaleca nervosa Machuca, fica, machuca, 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 machuca Minha vida sem vida gostosa Você é louca, quem fala maluca? Quem fala maluca? Quem fala maluca? Tempete, bolo, peito, forte, cor joia, arrastou a bunda De cavalo na coxa, pó de creme, deixou nua Seja pronta pro combate, nosso camarote a rua Pauta de mão e copal, cortando a straps Machuca, 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 machuca Machuca o chefe nervoso, machuca o figado A culpa, machuca, 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 machuca É que você fica gostoso, você é louco Que foi uma louca Que foi uma louca Que foi uma louca Que foi uma louca